O Teatro Procópio Ferreira Bem-vindos ao Teatro Procópio Ferreira, um equipamento do Governo do Estado de São Paulo. Este teatro conta com um eficiente sistema de segurança que segue rigorosamente as especificações do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura de Tatuí. Em caso de falta de energia elétrica, a iluminação de emergência acende-se automaticamente. O teatro está equipado com detectores de fumaça e os equipamentos de combate a incêndio encontram-se ao fundo do teatro devidamente indicados. As saídas de emergência estão sinalizadas à direita e à esquerda ao fundo do teatro. As portas possuem barras antipânico e para abri-las basta empurrá-las. Solicitamos que telefones celulares, aparelhos eletrônicos e alarmes permaneçam desligados durante todo o espetáculo. Fotografias e filmagens somente serão permitidas mediante autorização prévia da direção. Não é permitido fumar nem entrar no teatro com alimentos ou bebidas. Pedimos por gentileza que durante a apresentação, se for necessário o atendimento a crianças, que elas sejam levadas rapidamente para o saguão do teatro. Desejamos a todos um ótimo espetáculo! E aí 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 Amém. 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 Boa noite. Boa noite. É um agradecimento muito grande a cada um de vocês que veio prestigiar a banda sinfônica jovem do Conservatório. Eu hoje vocês podem dormir e levar um papo com Deus e falar, hoje eu participei, hoje eu apoiei, hoje eu ajudei a regar uma carreira, várias carreiras. Banda, vamos aplaudir. Certo, nesse concerto eu vou contar algumas coisas que acontecem com a banda. Hoje é uma noite de nota, hoje o nosso coordenador, professor Max Ferreira, professor de clarineta e maestro, cidade, Max? Leme, Leme é capital da música também. Então, o Max é o nosso coordenador e qual a banca hoje, Max? Quer dizer, é o Rambinho e o Bahia. Bahia é o substituto, o próximo continuador do Carlos Gomes. Dá para acender a luz para o pessoal ver a banca? Pode ficar em pé, os três? Certo, hoje nós vamos fazer algumas homenagens. Uma das homenagens é de um músico da banda que hoje está se formando, que hoje não, que esse ano se forma. É o nosso Joelso. Fica em pé, Joelso. O Joelso está se formando, é o maestro da banda de Porto Feliz. E você tem bandas em outras escolas lá, não é, Joelso? Sim, tem grupos, vários grupinhos em outras escolas, com a intenção de levar para a banda mesmo, para continuar a tradição. Certo. É, nossa homenagem a você, ele maestro, ele se formando, está na banda jovem. E esse ano entrou um aluno, vários alunos de Porto Feliz. Pessoal de Porto Feliz, fique em pé, por favor. Olha. Ah, tem o brother lá. Há quanto tempo você começou a estudar música? Um ano. Um ano. Com quem você começou a estudar música? Com o Joelso. E na igreja. E na igreja. Então, aqui está o Joelso, dando a sua contribuição na banda jovem, sendo maestro e já estando se formando, e trouxe para nós esse carotão aqui que vai bem. Tem apenas um ano de música e já foi aprovado para a banda jovem. Vamos aplaudir Porto Feliz. Nossa. Aplausos. 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Em nome da banda, outro componente da banda que serve de exemplo para nós. Ele se formou esse ano. Ele veio de São Carlos, tocava na igreja, na fanfarra e na Faber-Castell. Fique em pé, nobre Wenderkamp. Em um ano, eu chamei o Wenderkamp para ir aí na frente e fazer percussão corporal. Faça um pouquinho para nós. Depois, a Globo copiou o Wenderkamp. Ele está arrumando o paletó, enxugando a mãozinha. Agora ele vai tentar. Há quantos anos você está na banda jovem, Wenderkamp? Esse é o meu quinto ano de banda. Quinto ano. Qual o recado que você dá aos componentes da banda, principalmente aqueles que estão iniciando? Que valorizem todas as dicas do Brother, porque todas elas valem a pena. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Agradecer. Agradecer, pode sentar o pessoal, agradecer o Valmir, que é o montador, agradecer o Carlão Franco, que ajudou a escolher o repertório. Eu acho que ele escolheu mais do que eu, por isso que esse sucesso é o Clodoaldo, o Vilmar, que entrou agora, o Reinaldo, o Reginaldo, o André, que eu conheço, que eu carriquei no colo, que é responsável pelo som, amigo do meu filho. O pessoal lá de cima, da luz e do som. A Natália, que é produtora, gostamos demais dela. A Deise Juliana, que sempre dá uma força. E o Cazu. O Cazu está aí? O Cazu está tirando fotos aí? É porque eu fiz uma... O Cazu fez um desafio para mim, para eu conseguir 15 bis. É verdade, é difícil. Porque um violinista, violonista espanhol, veio aqui e que voltou 15 vezes. Não sei, se for hoje, tudo bem, se não for, daqui 150 anos, algum deles regendo, pode ser. Contar a história também de um outro rapaz. Na década de 1982, por aí, Cristiane Carvalho, o pai dela é advogado, ela começou a trabalhar no Projeto Guri. Daí ela se tornou uma das pessoas da equipe-chefe do Projeto Guri. Então, a banda jovem já tem essa experiência. A Cristiane Carvalho tocava igual a Cláudia Feltrin, Joelson, e se transformou coordenadora. Hoje, ela saiu do Projeto Guri e está na professora em Goiânia. Mas o nosso amigo, vindo de Presidente Prudente, Fernando Vieira da Cruz, fez concurso nacional, estadual e passou, foi o primeiro aprovado para ser coordenador do Projeto Guri da região de Jundiaí, que envolve Campinas, Limeira e São Carlos... Fique em pé, por favor, para receber os aplausos. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. E não parou de vir tocar na banda jovem. Isso que é legal. E ele compartilha de igual para igual com os seus filhos. Seja ele mais evoluído ou seja ele que está iniciando. Conta um pouquinho de como foi. Como foi o quê? Você almoçou hoje o quê? É que eu fiz roteiro na Globo, então tudo o que eu falo eu já estou vendo tudo. Mas ninguém está vendo, por isso que eu não faço sucesso. Tudo bem. Como é que foi a prova, essa coisa toda? A prova foi aberta, o público, para quem quisesse participar. Foi uma prova artística. Você apresenta uma peça solo, nível avançado. E foi uma apresentação pedagógica também. Apresentar um planejamento pedagógico. E responder a banca que iria ler esse planejamento e analisar, fazer perguntas, respeito da ação em sala de aula. E quantas pessoas participaram? Se não me engano, foram oito ou nove candidatos. Certo. E eu quero agradecer publicamente o Fernando Escreve Artigos, que é já uma atitude de quem é da academia, já é da universidade. Então, ele é um exemplo disso. E agradecer a esposa Daiane, que ajudou a minha filha, Micaela, a entrar na UFSCar Sorocaba Geografia. Você pode ficar em pé, Daiane, para receber aplausos? Família. O seu pai está aí, o Rafael? Rafael, tá? Rafael, cadê você, Rafael? É. Levante as três filhas do Rafael. Está com o pai, a avó, aí, vai lá. Bianca, Manuela e Rafaela. Certo. É muito bonito. Tatuí tem uma tradição de ter família inteira que são músicos. A família Beltrame é uma coisa estupenda. Tem a Tânia, que é professora na Academia Real Inglesa. Tem o José Roberto Beltrame, que faleceu recentemente. Era o pianista da Elis Regina, quando a Elis Regina fazia na Rede Globo de televisão um programa chamado Som Livre Exportação. Ô, Madalena, o seu... O irmão dele falecido também, o Cláudio, um dos maiores contrabaixistas da música instrumental brasileira. Então, é muito importante essa presença. Está o Valdomiro, que veio de Itapeva, que veio para tocar tuba nessa banda em 70 e poucos. Mas eu queria falar do pai. Eu gosto de filha e de família que gosta do pai. Vou falar, não estou querendo o seu voto, e todo mundo sabe que eu fiz a minha carreira desde 74, dizendo o que eu achava e, às vezes, errando. Mas eu tenho certeza que eu vou falar isso. O Rafael é um dos trompistas que tem o som mais bonito que eu já ouvi. O Rafael é um trompista que trabalha o som da trompa. E o Rafael me ensinou recentemente, porque o Max me convidou para ser banca junto com o Rafael, numa banca de percussão. Eu tenho sido banca nacional de bandas, de orquestras, essa coisa toda. E não aprendia muito. Você me ensinou muito, Rafael, naquela noite. Porque você foi um cara da banca e o pai das meninas que estavam tocando no grupo de percussão. E você sabia o repertório e falava para mim, olha que bonito essa música, olha que passagem. Então, eu renasci para ser jurado graças ao Rafael. E parabéns para a sua vida. E tem também, então, o Sandro e a Sandy. O que você canta, Sandro? Eu não canto nada, eu toco só. Certo. Bom, esses são dois irmãos. E dois irmãos, Catherine e o Alisson. Levanta. Certo. O Wesley está aí? Está aí. Então, o Wesley, há dois anos, tocava nessa banda. Vocês aplaudiram ele. Ele passou num teste da orquestra de Vitória, de Espírito Santo. Vitória é uma tremenda cidade de nível internacional. E ele está tocando lá nessa orquestra e hoje está nos visitando. E, evidentemente, como eu já fiz isso, ele mora de frente para o mar, numa cobertura, coisa e tal, essa coisa toda. Então, vamos aplaudir os familiares que estão na plateia e já estão aqui dentro da banda. Boa tarde. Boa tarde. Tira para virar. Um, dois, um, três. Tira para virar. Tira para virar. Tira para virar. Tchau, tchau. 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 As duas últimas para encerrar, agradecendo de coração a presença de vocês. Eu espero que nesse ano nós vamos ter quatro concertos no teatro e eu possa ver vocês. Mas agora eu vou dar um exercício para a banda. Eu acho que o ser humano tem dentro dele todas as máquinas que o ser humano constrói. O scanner, aquele negócio que a gente põe lá na página, vai passando assim, escaneia tudo. Agora, se vocês permitem, a banda com o maestro, vão escanear a plateia para colocar no nosso coração, na nossa memória. Acenda a luz, por favor, da plateia. Escaneando aqui. Só gente bonita, hein? Agradecendo a todos. A próxima música é uma música controversa, mas controversa e polêmica sempre tem. O importante é que são músicas que a gente se diverte. Se divirtam, por favor. O importante é que são músicas que a gente se diverte. O importante é que são músicas que a gente se diverte. E aí O importante é que são músicas que a gente se diverte. Amém. 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 Antes da... O brother, Henrique, é da Unesp, é de um grupo de choro no Tatuí, com três gênios. Ele é um, o outro é o Pacheco ou o Roseiro. Certo. Ele trazia ônibus de Porangaba para cá. Hoje veio o pai com a mãe. Secretário de Cultura de Porangaba, cantor e a mãe professora. Aplausos. Na aula de sexta-feira, o brother falou, o Paulo falou que ia trazer uma van. Cadê o pessoal do Paulo? A van não veio. Está aí? Ah, esse é o turma do Paulo. Isso. Vamos arrebentar? Agora nós entendemos. Certo. O brother de Tu, o brother de Tatuí e Tapeva. Tem a Emily que está filmando lá, esposa do Lenin. Não é esposa. Não é esposa. Então, quem mais que veio prestigiar? Fala o nome da banda que você veio prestigiar. Fernando. Ah, desculpe. Fernanda. Não é Fernanda. Fernandes. Levanta, Fernandes. Quem mais? Como? Aline. Levanta, Aline. Kaique. Cláudia. Isso Que a gente sabe que é Felipe Xuxa Quem que é o Felipe primeiro? Ah, o Felipe Tadeu Levante Xuxa Certo Esse é o pessoal de Itaberá Como é que é o nome do maestro lá? O Elton Ah, certo O Elton tocou na banda E ele saiu numa entrevista Da TV Tem E da revista Veja Porque o Elton veio pra Tatuí E fez o que ele via Em Campos de Jordão, em Tatuí E em Itaberá Formou uma orquestra, formou uma escola Fez um festival de Campos de Jordão Então, foi bom ter acontecido isso, Felipe Pra lembrar o trabalho que o Elton Todos vocês podem fazer isso na cidade de vocês E eu acho que a escola vai prestigiar Não tenho palavras pra agradecer A presença de todos Só que eu vou lançar um desafio Cada um de vocês Foi convidado por alguém da banda Cada um de vocês vai convidar No mínimo três pessoas Que a próxima Apresentação Nós não veremos lugares vazios Nesta plateia Vocês concordam com esse desafio? Ótimo Maravilha Esse cara veio aqui Num festival Papalusa O nome da Como é que é o nome da Espera um pouco Vamos com calma Eu tô com fome Como é que é o nome do festival? Lola Palusa É Lola? É Lola? Eu falava Papalusa Mas tudo Então, Lola Palusa Trouxe ele Foi o grande show desse festival Então, nós vamos tocar A música principal dele Como um chau Até breve Estamos vendo vocês Dentro do nosso coração E da nossa memória E da nossa memória 14 dias Assim, ele foi desconfiado Que eu tô pagando vocês Tá joia? E fazendo assim, né? Que eu faço as coisas E vou pensando Então, eu falei Fiz assim Eu falei Que imagem, né? Parece aquele idoso Bem Último beijo do brother É Lola Palusa Olá É Lola Palusa 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 Amém. 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 Não é. Eu não sei se vai dar certo. Eu vou fazer mais rápido. Pela risada, eu acho que não vai dar certo. Obrigado, hein? Não. Porque se for mais rápido é... Vamos quase um, dois, três, quase dois, vamos? Isso aí. Tudo bem. Vocês sorriam. Eu acho que é interessante. É uma leitura de pensamento. Nós vamos tocar, nós vamos... Eu falei, vamos? Vamos mal, mas... Como se fosse dois. Um, dois, três, quatro. 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 Abertura 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 Obrigado.